Bom dia! Mas que frio! Barbaridade, né? Este frio! Estamos um dia muito, muito frio, mas nós vamos continuar aqui com o nosso Devocional Florescer número 138, lidando com as nossas emoções à luz da Bíblia, à luz da Palavra de Deus. Estamos meditando e eu creio que tem sido muito importante para nós, nesse tempo que estamos em quarentena, como se diz, nessa pandemia, precisamos colocar a nossa casa em ordem, nossa casa espiritual, nossa casa interior, nós precisamos colocar em ordem. E eu creio que Deus, Ele está fazendo isso de várias formas e de várias maneiras, usando as circunstâncias. Já descobrimos até aqui muitos estados emocionais que se tornam pecados, embaraços, né? Em nossa vida e que enfermam a nossa alma e podem trazer muitos males e entraves à nossa vida espiritual. Pode trazer, então, como nós estamos denominando, uma depressão espiritual, um afastamento de Deus, um afastamento de Deus, da comunidade, da Palavra de Deus, dos relacionamentos, trazendo uma frieza espiritual. Descobrimos também que a falta de liberar ou pedir perdão pode fazer na vida de um cristão. Hoje nós vamos falar sobre um outro sentimento que, na verdade, se torna é um pecado, mas que nós podemos estar desenvolvendo em nossas vidas e nós precisamos, então, olhar este pecado, esta obra da carne do ponto de vista de Deus, da Bíblia. Então, nós vamos ler Tiago, capítulo 3, versículos de 13 a 17, que fala sobre o fruto da carne e o pecado chamado inveja. Diz assim a palavra de Deus. Tiago, capítulo 3, versículos de 13 a 17, diz assim Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga, inveja e sentimentos faquiciosos em vosso coração, não vão golieis nem mintais contra a verdade. Isto não é a sabedoria que vem do alto, mas ela é terrena, animal e diabólica. Porque aonde há inveja e espírito de faccioso, de divisão, de briga, aí há perturbação e toda a obra é perversa ou maligna. Mas a sabedoria que vem do alto, primeiramente ela é pura, depois ela é pacífica, moderada, é tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para aqueles que exercitam a paz. Então hoje nós vamos falar desse sentimento chamado inveja, que é humano, terreno e também maligno. Lembra que nós lemos ontem que nós temos que tratar essas coisas, tirar essas coisas da nossa alma, porque além de nos enfermar, também faz com que o inimigo leve vantagem sobre as nossas vidas quando nós temos esses sentimentos alojados em nosso coração. Mas o que é então a inveja? A inveja também é um fruto de um coração mal e amargurado, como fala Tiago. É uma obra da carne, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 21, diz que a inveja é uma obra da carne. O termo inveja, ele vem do latim invedere, que significa não ver. Uma das coisas importantes do invejoso é que ele não vê a si mesmo e nem as suas conquistas, apenas se contorce pela conquista dos outros. O invejoso tem pouca percepção de si mesmo e, na verdade, o invejoso é um insatisfeito consigo mesmo, mas também é um ingrato com Deus a respeito das dádivas que tem e das dádivas que já recebeu e ainda deseja ser o que o outro é ou possuir o que o outro possui. A inveja, ela destrói a autoestima do invejoso que deseja ser o que não é e deseja ter o que não tem. Como a inveja é não ver, é não enxergar, o invejoso não consegue aprender o caminho para obter aquilo que deseja. A inveja adoece e destrói o invejoso. Provérbios, capítulo 14, versículo 30, nos diz assim, O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Como nós lemos aqui em Tiago, que aqueles que não têm um coração invejoso, amargurado, então eles vivem em paz. Olha como ele termina, então, esse texto. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para aqueles que exercitam a paz. Então, a inveja está ligada ao fruto da carne que é a inveja, certo? Mas a inveja, ela é extinguida, estipada da alma do cristão, quando ele aprende a ser pacífico, a trabalhar com a paz, a paz de Deus que excede a todo entendimento. Tanto é que o fruto, um fruto do Espírito é a paz. A paz elimina a inveja. Então, olha só, João, capítulo 5, versículo 2, nos diz assim, O ressentimento, ele mata o insensato, como nós já falamos ontem, e a inveja destrói o tolo. Em Gálatas, capítulo 5, 26, nós temos novamente Paulo falando, Não sejamos presunçosos provocando uns aos outros e tendo amarga inveja uns dos outros. Aqui Paulo está identificando no meio da igreja. E isto é muito triste, mas este é um mal que tem se alastrado no meio evangélico. A inveja, ela afasta as pessoas de Deus, mesmo que estas pareçam ser ativistas ou servas de Deus, a inveja, alimentada no coração, ela é interna. Ela é muito íntima, às vezes escondida em sorrisos, em abraços, Ou disfarçados em tapinhas nas costas. Alguém, alguns, não conseguem esconder. Provérbios, capítulo 28, versículo 22, diz assim, O invejoso é ávido por riquezas e não vê que a pobreza o aguarda. Como nós podemos, então, vencer a inveja? A inveja é um meio muito, é um sentimento, um pecado, que se alastra de uma forma muito grande em nosso meio. Toda vez que Paulo fala, ele lutou várias vezes, quase em todas as igrejas, com esse pecado chamado inveja. Quando nós lemos as cartas de Paulo, nós vemos as suas advertências, os seus lembretes, a sua preocupação de que essa inveja, ela contaminasse, então, os outros membros. E ele, então, ensina na sua palavra como nós devemos nos livrar da inveja. Primeiro, nós precisamos reconhecê-la. E depois, permitir que o Espírito Santo semeie o fruto da bondade, do amor e da paz em nosso coração. A segunda coisa que nós precisamos fazer é abra a mão do ciúme, porque a inveja também está ligada a outro problema sério, que é o ciúme. Terceiro, aprenda a desfrutar e agradecer a Deus por tudo que você tem e por tudo que você conseguiu ser. Terceiro, aprenda a querer o que você já tem. Quarto, aprenda a alegria de doar-se, de se desfazer de algo que você gosta. Porque o invejoso, ele também pode se tornar um acumulador e um avarento. Aprender a se desfazer mesmo das coisas que a gente gosta, pode ser um meio de nós nos livrarmos desses males, inveja, ganância, avareza. Aprender a fazer as coisas de todo o coração como se estivesse se fazendo ao Senhor e não aos homens. Também é um antídoto contra a inveja, contra a avareza, contra o espírito de acumulação. Quinto, aprenda a alegrar-se com as conquistas dos outros, festejar. A gente tem esse costume no nosso grupo, com as nossas amigas, nossos irmãos. A gente festeja as conquistas, as alegrias dos nossos irmãos. Seja o que for, olha, vamos comemorar, vamos comer uma pizza, vamos comer um bolo, vamos tomar um café. Mas nós estamos sempre procurando comemorar as conquistas daqueles que convivem conosco. Sexto, esteja consciente que Deus sabe o que nós precisamos, aquilo que nós podemos ser e aquilo que nós podemos ter. Sétimo, aprenda a disciplina da gratidão. Quanto mais agradecidos, mais felizes e mais realizados nós somos. Seja agradecido pelo pouco, que no muito Deus te colocará. O segredo para vencer o sentimento e este pecado, fruto da carne, é aprender o segredo do contentamento. Como diz Paulo, eu aprendi a ser contente em qualquer circunstância, em qualquer momento da minha vida. Por quê? Porque a inveja, ela é uma insatisfação íntima, é um descontentamento. E lembre-se que todos nós, todos nós carecemos da bondade divina, pois não temos nada, nada além de Deus, pois tudo que possuímos é dele. Nós somos apenas mordomos das suas riquezas e ele deve ser sempre a nossa meta, nossa maior riqueza, nossa maior herança e nossa porção. É o Senhor e nós devemos repartir. Entende? Deus não pode nos colocar do muito, não adianta ter inveja, sentimento faccioso. Porque Deus, ele nos dá as coisas se nós cuidarmos bem do pouco que temos. Sermos bons mordomos, então no muito Deus pode nos colocar. Então, que Deus abençoe você. Pense, peça o Espírito Santo de Deus para esquadrinhar nosso coração. Às vezes a gente fala que não tem não, mas sempre há algo, um sintoma demonstrando que nós podemos ter esse sentimento, esse pecado em nosso coração. E nós precisamos nos livrar dele. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso devocional Florescer.